Serenata de Orestes Barbosa e Silucanos Dorme, fecha-te olhar e entardecer-te Não me escute, nostálgico, a cantar Pois não sei se feliz ou infelizmente Não é dado, beijando, te acordar Dorme, deixe os meus cantos delirantes Dorme, que eu olho o céu a contemplar A lua que procura de amar Para o teu lindo som ornamental Na serpente de seda dos teus braços Alguém dorme de todos sem saber Que eu vivo a padecer E meu coração lendo em pedaços Vai sorrindo ao teu amor Mascarado no escadão No teu quarto de sonhos E de perfumes Onde vive azul rei Teu coração Que é teatro, lugar e rosa Dorme, junto a teus pés O meu Senhor E deitado e faminto O meu Senhor E deitado e faminto O meu Senhor E deitado e faminto O meu Senhor E deitado e faminto